Ele era a razão da minha vida. Eu vivia por ele, corria por ele. Ele me envolveu a vida. Foi uma noite muito difícil. Vi meu primeiro filho desesperado e seu irmão partindo. Hoje no Amar em Casa vamos contar a história de perseverança da Samira. Ela e seu marido tentaram engravidar por anos e quando finalmente conseguiram, Cleberson faleceu, perdido um tumor. Em seu leito, Samir havia prometido implantar os ovos que haviam sido congelados, mas as coisas não saíram como planejado. Ela vai nos contar tudo sobre a sua jornada na maternidade. Samir, boa tarde. Tudo bem? Diante de tudo que você passou nos últimos 10 anos, qual é hoje o significado de amar para você? Boa tarde. Agradeço o convite. O significado de amar para mim é que o amor vai além da vida. O amor é eterno. Ele não se finda por nada nesse mundo. Você e seu marido se conheceram quando você tinha só 10 anos de idade. Conta pra gente como é que aconteceu essa união. Então, ele era super amigo do meu irmão mais velho. Eu fiquei apaixonada. Foi amor à primeira vista. Aquele amor platônico, né? E quando eu tinha 12 anos, eu estava conversando com ele e eu roubei o beijo dele. Esse beijo causou grandes problemas pra ele devido à idade, né? Eu tinha 12 e ele é 9 anos mais velho do que eu. E nós nos afastamos. Alguns anos depois, quando eu tinha 16 anos, nós nos reencontramos. E ele percebeu que aquela pirralhinha, que aquela criancinha tinha crescido. E ele que se apaixonou aquele dia. Ele me passou o número dele e pediu pra que eu ligasse. Em 2002, vocês se casaram e já começaram a tentar engravidar. Mas após um ano, vocês não tiveram nenhum sinal de que isso seria possível de forma natural, né? O que vocês fizeram a partir daí? Então, após toda uma investigação, nós entramos no quadro de esterilidade sem causa aparente. E começamos a buscar ajuda da medicina, né? Primeiro fizemos estimulação com medicamento, sem sucesso. Depois passamos para as inseminações. Foram três intrauterinas e uma in vitro. Também nada, sem sucesso. E após a FIVI, tudo ia bem. Até que você e seu marido sofreram um acidente automobilístico. Tudo bom? Tudo. O que aconteceu? Então, a gente bateu no caminhão e eu comecei a sangrar, ter sangramento. E minha médica pediu pra que eu ficasse de repouso, né? Absoluto. Pra em sete dias repetir o exame. E eu fiquei 100%, não pisava no chão. Mas ao final do sétimo dia, o resultado do exame foi negativo. Tinha perdido os três bebês. Vocês se mudariam pra Volta Redonda. Isso. Dois dias antes, na ceia de Natal, ele passou mal. Então, conta pra você. Ele começou a ter um espasmo muscular, né? A pupila dele ficou muito dilatada, ele ficou confuso. E nós levamos ele no médico. O médico me chamou após uma tomografia e falou Se o seu marido tá contrariando a medicina pelos exames, já era pra ele tá morto. Não era pra ele estar aqui. Aproveite cada segunda ao lado dele. Ele me deu um conselho. Que eu não contasse pro meu marido o diagnóstico. Porque se eu contasse, ele morreria mais rápido. E eu decidi não contar. E durante a estadia dele no hospital, Samile, você começou a sentir enjôos. Você imaginava que você pudesse estar grávida? Não. Inclusive, o nosso pedido pro médico dele era que ele nos desse alta. Pra que a gente pudesse até Belo Horizonte implantar os nossos últimos três embriões que estavam congelados. E eu ouvi do médico dele. Se você não está grávida, não é hora de ficar. Você realizou mais alguns testes e você descobriu que você estava realmente grávida. Como é que foi pra você se ver com dois meses de gestação com o marido quase terminado, né, Samile? Eu fui do céu ao inferno em um segundo. O grande sonho da nossa vida estava ali dentro de mim. E o meu marido, eu não sabia quantos dias de vida ele tinha. Se era dois, se era cinco ou se era um mês. Alguns dias após o teu positivo, o Cleverson não resistiu. Eu queria que você contasse como é que foi esse momento, talvez, o mais difícil da sua vida, né, Samile? Foi. Na verdade, eu acho que ele já tinha sentido que ele iria partir. E ele passava a maior parte do tempo agarrado à minha barriga, conversando com o Pietro. E no dia em que ele entrou em coma, ele agarrou a minha barriga, me olhou, disse que me amava muito, que amava muito o neném, que nós éramos as pessoas mais importantes pra vida dele. Nós ainda não sabíamos o sexo do bebê, mas ele afirmou, é um menino, porque ele vai ser seu amigo, seu companheiro, ele vai tomar conta de você e vai cuidar de você com muito amor e carinho, como se fosse eu. Após a perda do teu marido, você seguiu determinada a dar o melhor de si pro Pietro, seu primeiro filho. Só que você também precisava cumprir uma promessa que você fez ao Cleverson antes dele falecer. O que você prometeu? Eu prometi que eu buscaria os nossos embriões que estavam congelados. O Pietro nasceu bem, saudável. Como é que foi pra você ser mãe solo, né? E como a luta pela retirada dos embriões da clínica te afetou? Então, eu não imaginava o quanto gostoso seria ser mãe. E eu acredito que ser mãe solo é abraçar o filho sozinha por completo. E nós dois nos tornamos amigos, parceiros, companheiros. Hoje eu entendo por que Deus me deu o Pietro no momento em que o Cleverson ia partir. Porque sem o Pietro minha vida seria vazia. Quando eu ainda estava grávida do Pietro, eu liguei pra minha médica da clínica, uma das proprietárias, e falei pra ela que eu implantaria logo que o Pietro nascesse. Porém, vem aquela dedicação toda de amamentar. Então, assim, a dedicação acabou fazendo o tempo passar. Porém, quando eu dei entrada no CRM, o CRM negou. Eu dei entrada no CRM e o Pietro já tinha de seis pra sete anos. Aí o CRM negou, porque na folha onde deveria estar relatado qual era o desejo do casal, não tinha assinatura do meu esposo. Eu não entendo por que, porque ele sempre me acompanhou, sempre esteve segurando a minha mão em todos os exames, em todos os procedimentos. Então, diante da falta, da ausência da assinatura dele, somente o juiz poderia decidir a minha vida. Em dezembro, você finalmente conseguiu a liberação pra realizar a transferência dos embriões. Como é que foi esse processo, Samir? Foi uma audiência de conciliação. Ali eu abri mão de qualquer possível danos morais, enfim. Tudo que eu queria era só meus filhos. Abri mão de tudo e o juiz me deu o direito de implantar os embriões. E eu saí dali chorando, em estado de graça, assim. E após cinco dias da transferência, você recebeu o teu tão sonhado positivo. Como é que foi pra você e pro Pietro receberem essa notícia? Foram transferidos dois embriões, porque um não evoluiu, né? E eu fiquei 48 horas de repouso absoluto e comecei a fazer os testes no terceiro dia, sendo que a indicação médica era após sete dias. No terceiro deu negativo, no quarto deu negativo, mas no quinto veio tão sonhado positivo. E eu queria gritar, eu queria... nem sabia externar. E eu chamei o Pietro e mostrei pra ele o teste positivo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu já sabia. Lindo. Com seis semanas, você teve um sangramento. E você precisou ir ao hospital. E infelizmente você havia perdido um dos bebês. O que aconteceu, Samir? Eu estava deitada com o Pietro na sala, assistindo uma televisão. E levantei pra ir ao banheiro, não senti nada. Quando eu cheguei no banheiro, vi o sangramento muito forte. Chamei o Pietro e pedi pra que ele ligasse pra minha mãe. E eu fui pro hospital com a minha mãe. E quando a médica me examinou, ela falou assim, Você já tem algum filho? Eu falei, tenho. Tenho um filho de nove anos. Aí ela falou, que bom. Porque pelo sangramento não tem mais ninguém na tua barriga. Fui pra outra ação. E pra nossa alegria, tinha lá um bebezinho firme e forte. Graças a Deus. Ai, que lindo. E apesar de prematura e extremo, o Henrico nasceu bem. Mas no décimo segundo dia, o pior aconteceu. Conta pra gente o que houve e como é que você e o Pietro lidaram com isso. Então, eu comecei a perder líquido, né? E fui hospitalizada. O Henrico nasceu de 27 semanas e 5 dias. No primeiro momento, o Henrico estava super bem. Mexendo as mãozinhas, a boquinha, a cabecinha. No décimo primeiro dia de internação do Henrico, Meu pai tinha positivado pro Covid. Eu fiz dois exames rápidos, testes rápidos, os quais deram negativos. E aquele dia, eu não sei porquê, mas eu estava com muito receio de entrar. Devido ao positivo do meu pai pra Covid. Eu tinha medo. Porém, os médicos me orientaram que com todos os cuidados necessários, eu devia entrar sim. Que isso era muito importante pro Henrico. E eu entrei e ele estava respirando pelo CEPAP. Né? Que é aquele do narizinho. E eu fiquei muito feliz, apesar de não ter entendido porquê que haviam desentubado o Henrico. Porque num dia antes, a fisioterapeuta falou pra mim que ele entrava, respirava sozinhos por alguns momentos. Mas a gente quer ver o nosso filho melhorar, né? E se desentubaram, ok, que bom. É sinal que mais cedo eu vou levar meu filho pra casa. Eu acreditei muito nisso. O Henrico estava passando por uma transfusão de sangue também, nesse dia. A qual eu fiquei sabendo ali na hora. Não sei porquê, às vezes eu me questiono. Se eu mesma deixei ele ir. Porque eu falei pra ele assim. Filho, fique em paz. Descansa. Pode descansar, a mamãe tá aqui. E foi a última frase que eu disse pro Henrico. Quando me ligaram do hospital, eu falei pro Pietro. Eu falei, filho, a mamãe não sabe o que aconteceu com o Henrico. Com o seu irmão. Mas eu te prometo que nós vamos continuar sendo felizes. Como nós fomos até aqui. E ele me perguntou. Mãe, você vai me dar outro irmão? Se aconteceu alguma coisa com o Henrico. E eu disse que sim. Foi uma promessa que eu fiz pro Pietro. Que darei outro irmão pra ele. Um irmão não substitui o outro. Mas, como ele gritava aquela noite. Eu sonhei em brincar com ele. Eu sonhei em estar com ele. E eu não brinquei. E não conheci o meu irmão. Então, foram palavras muito dolorosas. Tanto pra ele, quanto pra mim. E eu vou dar esse gostinho dele brincar com o irmão. De ele ter o irmão perto. Samyli, diante de tudo que você passou. O que você diria pra Samyli do passado? Eu não imaginaria que eu viveria isso tudo, né? Mas, eu creio que nada é em vão. Hoje eu me tornei uma mulher muito mais forte. E se fosse necessário, eu passaria tudo de novo. Samyli, mais uma vez, obrigada. Fica aqui meu beijo carinhoso pra você. Tá bom? Vou me despedir aqui do público. Obrigada por vocês assistirem aqui o Amar. Se vocês têm uma história pra compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade.com Nós estamos em todas as redes sociais. E fazemos esse programa com amor pra vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login. Se inscrever, tá inscrito. Tô te esperando no próximo programa. Tchau! Tchau!